Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como colocar o rodapé de polietileno desde o Jogos de Pesquisa no canal e compartilhar o vídeo e deixar seu like aí, beleza? Bora pro vídeo! Então galera, vamos instalar isso aqui, o rodapé de polietileno da marca Santa Luzia Eu vou mostrar aí como é que é instalado ele e como é que faz o acabamento aí, beleza? O modelo que a gente vai instalar é esse aqui, ele só tem esse frizzinho aqui em cima, tá vendo? Vou colocar aquele local de aparelho pra vocês verem Esse é o rodapé que a gente vai colocar aí hoje Então pessoal, em gostar do material, esse ferramento a gente vai precisar Eu vou usar aí um martelinho, um arco de CADS Um martelo Esquadra Uma chave Para o material que a gente vai precisar Da cola adesiva Que a gente usa pra colar e também da acabamento Não é precisar de bucha T Recomendo ir comprar também no fabricante Pra você não ter dor de cabeça na hora de instalar ele Beleza? E a bucha T vem com uns preguinhos aqui também Beleza? Agora eu vou instalar uma ali, vou furar Vou mostrar pra vocês aí como é que faz a instalação aí, galera As buchinhas que eu mostrei, tá vendo? Essa daqui, ó Você faz o furo lá com a broca 6 Depois ele encaixa aqui, ó Nesse frizz aqui, ó Vou até abrir aqui pra vocês verem aqui, ó Tá vendo? Ele encaixa aqui, ó Depois é só puxar lá e sai normalmente, beleza? Tá isso aí, pessoal Vou furar ali e vou instalar ali pra vocês verem Tem que medir essa altura aqui, ó Certinho lá do piso Fazer os furos encaixar e depois vem conectar o rodapé Também tem que passar a massa no fundo dele também Pra poder fixar melhor, beleza? Então, pessoal Esse aqui é o rodapé A gente vai instalar ele Ele tem esse frizz aqui nele, ó O que você vai fazer? Você vai pegar e vai medir Da ponta de baixo aqui, essa aqui é a parte de baixo dele Até no centro do frizz O nosso aqui tá com 5,7 milímetros mais ou menos Esse meio aqui dele aqui Que você vai ter que fazer o furo na parede Pra você conseguir encaixar aí o rodapé Vou mostrar aí como é que faz, beleza? Então, pessoal E da parte de baixo aqui, ó Eu falei lá 5,7 milímetros Tá onde você vai fazer o seu risco Pra você prender o seu rodapé Então, pessoal Eu medi aqui a altura Achei Agora eu fiz a minha marcação ali Vou fazer agora no fundo Pra poder fixar A minha frizzilha aqui do rodapé Aqui, ó Pra fixar ela, tá vendo? Deixa eu colocar ela aqui No sentido horizontal Aí vem esses preguinhos aqui, ó Esses preguinhos aqui É pra você travar ela aqui, ó Por isso que eu disse que precisa de uma O rodapé, ó Pronto, tá vendo? O buchinho ficou bem fixo Pra você chegar aqui E encaixar com a frizz O rodapé O que eu vou encaixar agora É que eu vou colocar todas aqui Nesse caso aqui Como aqui é o ambiente pequeno Eu tô colocando aqui A cada 50 centímetros 75 centímetros mais ou menos Pra poder fixar aqui O rodapé Aí eu vou colocar aqui agora Vocês aguardem E eu vou mostrar na hora que Mostrar pra vocês encaixando aqui Beleza? Com esse pano, pessoal Um pouco úmido Um pano úmido Que tirou excesso Do pano valente Pra você tá fixando aí O seu rodapé Beleza? Agora com esse patro Você vai aplicar a massa E toda a extensão do rodapé Quando você tá falando aí A fixação dele Aqui no caso É que eu tô preenchendo mais A parede não dá Não dá bem reta Enchei uma hora De encaixar Aqui de cima Você pode fazer Na própria massa Pra liberar aqui A parte de cima Aí pessoal Eu vou cortar uma tensa Aqui pra vocês verem Como é que é fácil Cortar em cima da tensa E aí E aí E aí E aí Música Aqui quando cortar assim ó Vamos pegar uma lixinha Pega um pedaço de madeira Alguma coisa pra você poder dar um acabamento Pra poder aquilo ficar mais certinho Ficou bem retinho, tá vendo? Vou colocar lá pra vocês virarem agora Vem pessoal Você encaixa ali, tá vendo? O canto ali é só passar aquela massa Que eu falei com vocês Que o acabamento fica legal Pessoal, na união do canto aqui Você passa a massa na cabeça da peça aqui Pra você colar ali Pra você colar ali Pra você colar ali Essas onzinhas Pra ficar bem certinho Aí ele parece que tá bem lindo Gostar bem de pertinho Pra vocês verem Aí na parte de cima Essas calafetas tudo com massa Toda a extensão do rodafé Você não fica preocupado Se você pegar a esponjinha Pão úmida Ou então pão úmida Você consegue limpar O excesso de massa que fica Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês O acabamento Muito bem feito Vou mostrar o outro ali Que eu já coloquei Bem até uma emenda Quase que não dá pra ver Eu vou terminar de colocar no quarto Só um pedaço atrás da porta Muito fácil mesmo Estar Qualquer um Galera nem me lembra A mesma coisa Você passa aqui na torre Pra depois você juntar as peças E ficar tudo igual Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo O rodapé tá finalizado Vou mostrar pra vocês Os detalhes Aquele canto que a gente fez Tá vendo Bem certinho Ela afetei Ela afetei todo O rodapé Os calos aí Bem feitinho Casinho menos Então é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter acompanhado até aqui Para a noite Para a noite Tá chovendo Tá chovendo